MÚSICA 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 Ah, creio que temos... Vim pelo novo feitiço que queria me ensinar, professora. Ótimo. O professor Figg falou que a conclusão das suas tarefas de magia defensiva é urgente. Assim, você aprenderá incêndio, o feitiço de atear fogo. É útil para acender tochas, queimar teias de aranhas. E, quando necessário, nos defender contra aqueles que querem nos machucar. Parece... versátil. De fato. Mas antes de começarmos, quero que conclua algumas tarefas. Algumas delas vão te surpreender. É incrível como os alunos acham que os professores não sabem. Quando acabar, me procure. Então começaremos a praticar incêndio. Você sabe onde me encontrar quando terminar. Acho que varinhas cruzadas não é uma coisa tão secreta assim. Se alguém novo na escola pudesse me ajudar... Então... Eu tinha que entender. O que eu vou fazer? É tudo? Mais uma rodada? Acho que sim. Vamos ver o que vai aparecer. Não tenho medo de enfrentar ninguém da escola. Eu sei, Sebastian. Eu sei. Olá, Lucan. Tudo pronto para a próxima rodada de Varinhas Cruzadas? Está sim. Tem um grande duelo preparado. Mais uma rodada? Tudo pronto. Vamos lá. Ótimo. Você vai duelar em dupla? Sim, o Sebastian. Então vamos começar. Se preparou para perder? Desculpe qualquer coisa. Conferido. Cuidado com o marinho. Pronto. Estou bem. Leve ouro. Vamos lá. Prodeio. Estou bem. Distingo. Leve ouro. Mostra quem é que manda. Com o fringo. Estou bem. Prodeco. Para. Vem bem a volta. Leve osso! Leve osso! Ao dedo! Comprigo! Leve osso! Leve osso! Leve osso! Comprigo! Comprigo! Leve osso! Leve osso! Leve osso! Leve osso! Leve osso! Depende! Depende! Arte! Leve osso! Leve osso! Leve osso! Leve osso! Depende! Depende! Bom que eu não apostei em você nessa rodada. Quer tentar de novo? Vou tentar outra vez! Fico feliz por isso! Leve osso! Leve osso! Estupevado! Estupevado! Comprigo! Proveco! Distende! Estupevado! Estupevado! Ah! Estupevado! 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 Eu nunca poderia bailar assim. Bravo! Dei o meu melhor. É verdade. Você já chamou a atenção dos outros duelistas, mas depois da última rodada vão começar a pegar no seu pé. É melhor continuar praticando se quiser vencer. Ou pelo menos sobreviver à próxima rodada. Eu aviso quando estiver tudo pronto. Espero te ver lá. A próxima rodada é para bexigas, por assim dizer. Olá, Lucan. Tudo pronto para começar a praticar. Que bom que não desistiu. Quer tentar agora? Seria ótimo. Conjure todos os feitiços antes de o boneco aterrissar. Me avise se tiver que parar de praticar antes de finalizar todos eles. Muito bem! Leve o seu! Bom trabalho Levioso Continue tentando Isso foi... alguma coisa Levioso Arte Excelente Acho que já chega de praticar Você se saiu bem Agradeço, Lucan Eu digo que é melhor descobrir as fraquezas durante o treino do que no duelo Você será um desafio e tanto agora Concluí a tarefa Levioso Vá, 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 Vá Vá, Vá Vá Obrigado.